Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do Estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta, apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Imagine esse Milkshake Bobs aí agora na sua casa. Você merece. Chama o Bobs. Qual sabor você quer? Chocolate? Morango? Nuts? Crocante? Faz o seguinte, pede um sabor de cada para deixar a família inteira feliz. O melhor Milkshake. O original. Deliciosamente aí na porta da sua casa. Chama o Bobs. Peça pelo seu aplicativo favorito. Vai de Milkshake Original. Vai de Bobs. Tchau. 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 Boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. A partir de agora, nós vamos juntos trazendo as informações que interessam a São Roque e região. E falando aqui dos principais destaques, né? A gente está vivendo aí essa pandemia. Se Deus quiser, a gente vai superar isso daí, mas a gente está vivendo um momento crítico ainda. E amanhã, o governador Geraldo Alckmin, em nome da Saúde... Falei, Alckmin? Geraldo Alckmin? Falei, poxa, volto. É que o Geraldo Alckmin foi tanto tempo. Como diz o Piniquinho lá na câmera, eu falei errado para ver se estavam prestando atenção. Estavam prestando atenção. Parabéns. O governador João Dória, em nome da ciência, da tecnologia, estará divulgando através da internet, através do Instagram, através da Giro Mix, né? Tem assim. Ele vai falar. Vamos ver se a gente muda de faixa amanhã. Deixa eu pegar o boa tarde do Alain Vianney, que está conosco aqui. Alain, estamos com imagens ao vivo da Praça da Matriz. Uma cortesia da Associação Comercial de São Roque. As imagens. As imagens voltaram. Tudo bem, Alain Vianney? Você também voltou, né? Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos. Eu estava aí nos procedimentos odontológicos, né? Mas ontem até mandei para o Guilherme, que ontem eu rodei, na verdade. A anestesia foi forte, hein? Foi forte. Eu não consegui acordar. Acordei meio tarde. Infelizmente, ontem também, falando sobre essa fase, né? O Marinho registrou a 14ª morte pelo coronavírus e São Roque a 12ª, né? Infelizmente, esses números não param de crescer, né, Wander? Pois é, rapaz. A gente está vendo tudo isso daí e a gente vai falar mais no programa de hoje sobre isso. E nós temos um convidado muito especial, né, aqui no nosso programa. Hoje nós vamos até Brasília, sabia? Nós vamos até Brasília. Como a gente falava antes, graças a um milagre do rádio. Nós vamos até Brasília. Eu vou conversar aqui com o Laércio Benco, que eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente há mais ou menos uns dois anos, quando ele era secretário estadual de turismo. Ele era do Geraldo Alckmin, por isso que eu falei Geraldo Alckmin aqui, era que eu ia falar do Dora. E ele foi secretário estadual de turismo, ele veio aqui à nossa São Roque, e aí a gente bateu um papo, ele falou da sua paixão pelo futebol, e agora a gente vai conversar aqui com o nosso Laércio Benco. Como é que está Brasília? Boa tarde, Laércio. Tudo bem? Boa tarde, Wander. Um abraço a você, um abraço a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui falando com você. Tive que passar por essa situação, né? É, Laércio, você que veio aqui a São Roque, eu conheci você aí há mais ou menos uns dois anos. Você foi secretário estadual de turismo por quanto tempo, Laércio? O som está chegando meio picado aqui. Ah, está chegando um pouquinho cortado? A gente já está fazendo um ajuste técnico aqui. E agora, você me ouve bem agora? Ele está fazendo só um ajuste lá no fone. Agora você está me ouvindo? Está me ouvindo agora, Laércio? Ixi, acho que deu uma travadinha. Me ouve agora, Laércio? Vamos ter que restabelecer o contato. Está sem o som. Será que agora a moda é mutar o som, né? Laércio, acho que você... Ou o retorno... Deixa eu ver se o Laércio... Não estou conseguindo te ouvir. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar com uma conexão nova, Guilherme? O Guilherme vai fechar e vai abrir uma nova conexão aqui. Faz parte, né? Com certeza. Da internet e tal. E a gente já vai conversar aqui com o Laércio Benco, que foi secretário estadual de turismo e hoje está trabalhando lá em Brasília. E a hora que eu for falar o cargo que ele tem lá em Brasília, eu vou dizer uma coisa para você. Tem que tomar embalo, porque é longo, viu? É longo. Vou fazer até uma surpresa aqui. A hora que você mandou para mim, eu até falei, nossa, tive que ler umas duas vezes. Ah, você viu aí, né? E enquanto a gente está restabelecendo o contato aqui com o Laércio, você estava falando que, infelizmente, Mairinque mais uma... Ontem, mais duas vítimas. Duas vítimas. E São Roque mais uma vítima. E hoje tem o pronunciamento do Claudio Góes, né? Claudio Góes às 18, né? Sempre às 18. Vamos ver quais medidas. Acho que ele vai esperar o pronunciamento do governador João Doria amanhã para ver qual fase São Roque permanece. Vamos ver quais medidas o Claudio e o João Doria vão tomar amanhã e hoje, né? Essa realmente é a expectativa, né? Para ver se a gente vai voltar para a fase laranja. O estado de São Paulo, né? Temos algumas regiões aí que estão na fase amarela. É o caso, a cidade de São Paulo, né? A gente tem o reinício do Campeonato Paulista. E até que próximo? Cotia, Varginha Grande. Cotia, Grande São Paulo. Dia 22, o reinício do Campeonato Paulista. E hoje a CBF divulgou o calendário. O Campeonato Brasileiro vai até fevereiro. Vamos ver se agora o Laércio reestabeleceu. Oi, Laércio. Tá me ouvindo agora, Laércio? Tudo bem? Alto e bom som, Wagner. Aí, garoto. E quando você veio aqui em São Roque, você era secretário estadual de turismo. Você foi quanto tempo você ficou nesse cargo, Laércio? Tive a honra de ficar nesse cargo durante dois anos, Wagner. E ver que São Paulo é um estado maravilhoso, com potencial turístico, ainda muito explorado, muito aquém do que poderia ser. Pois é. E quando você veio aqui em São Roque, não foi a primeira vez aquela. Você já conhecia aqui a nossa São Roque, né? Já, conhecia muito. São Roque é um refúgio dos paulistanos, né? Um refúgio gostoso. A gente passa ótimos finais de semana. Meus filhos adoravam ir no Hotel Alpino, ali em São Roque. Então, era uma coisa... Eu sou freguês aí de vocês. Pois é, rapaz. E quando passar tudo isso, a gente vai se reencontrar lá no Hotel Alpino, que está sempre abrindo espaço para a gente. A gente vai lá no Hotel Alpino. Aliás, você, quando eu fui conversar com você aqui em São Roque, né? Você falou que lembrava de mim do tempo da Jovem Pan, porque você é um fanático torcedor do Palmeiras, é isso, Lércio? Com certeza. Adorava ouvir a Jovem Pan, o Wander Luiz, o repórter feliz. Sou palmeirense. Tive a honra, inclusive, de quando fui vereador em São Paulo, eu criei o Dia do Torcedor Palmeirense. Dia 12 de junho, comemora-se em São Paulo o Dia do Torcedor Palmeirense. Que legal. E essa data, 12 de junho, porque foi, se posso estar enganado, mas 12 de junho de 93, foi quando o Palmeiras voltou a ser campeão paulista em cima do Corinthians, 92 ou 93? Exatamente, é o Dia da Paixão Palmeirense. É, o dia que o José Silvério falou, eu vou soltar a minha voz com aquela emoção. Então você escolheu esse dia, né? Até me arrepia. É. E você escolheu esse dia porque quando o Palmeiras voltou a ser campeão, né? Então eu lembro que era realmente uma... Foi a primeira vez que eu vi meu time campeão, então foi muito bom. Mas peraí, você nasceu em que ano? 73. Eu não... 76, eu era 74. Campeão paulista em cima do Corinthians com o gol do Ronaldo, eu não era muito pequeno pra ver. Foi o Ronaldo faleceu. 76, campeão em cima do 15 de Jaú, também não deu pra ver. Então a primeira vez que eu vi mesmo foi em 93. É, mas é isso aí. Em 74, o gol do Ronaldo, que faleceu agora esses dias lá. E foi campeão em cima do 15 de Piracicaba, em 76. De Piracicaba, é, exatamente. Confundi o 15. É, aquele time do 15 de Piracicaba lá, era bom no campeonato por pontos corridos. Eu posso estar errado aqui na minha memória, mas eu acho que depois o Palmeiras foi campeão em cima do 15 e ele tinha que fazer o último jogo da rodada contra o Corinthians. E aí, como o jogo já não valia mais nada, e parece que o Corinthians não queria jogar, já tinha alguma coisa nesse sentido. O técnico do Palmeiras era o Dudu. E o Palmeiras tinha o Jorge Mendonça, era o grande nome daquele time, né, o Laércio? Exatamente. Pois é. Exatamente. E essa paixão pelo Palmeiras, você então criou o Dia da Paixão, como é que é? Do dia 12 de junho? Dia do Torcedor Palmeirense, no município de São Paulo. É, dia do Torcedor Palmeirense. E, aliás, vou perguntar uma coisa pra você. Você acha que tá na hora de voltar o futebol, realmente, já dia 22, ter o reinício do Campeonato Paulista? Ontem nós tivemos lá o final do segundo turno no Campeonato Carioca. A gente já está na hora da volta, ou tinha que esperar um pouquinho mais, Laércio? Não, acho que já passou da hora da volta, Wander. Acho que nós temos toda a possibilidade, condições aí de voltar aos jogos de futebol, com segurança, com testes dos jogadores, com isolamento, defendo ainda, por enquanto, os estádios vazios. Mas, sem dúvida nenhuma, o futebol tem que retornar. Primeiro, porque é uma paixão que vai ajudar muito as pessoas a se distrair um pouco mais. Segundo, porque é um mercado muito importante da economia e imagina-se os times grandes. Acho que, tirando o Flamengo e o Palmeiras, que tem uma condição financeira muito forte, eu acho que os demais clubes já estão sofrendo muito com isso. Então, passou da hora, já passou da hora de voltar ao futebol. Bom, estamos batendo um papo aqui. Eu vou fazer, a gente está vendo na legenda, você está acompanhando aí, que o Laércio Benko é ex-secretário estadual de turismo de Estado de São Paulo. Ele esteve nesse cargo durante a administração do governador Geraldo Alckmin. É um dos mandatos do Alckmin. Mas você já tem uma experiência política muito grande. Por exemplo, você foi vereador em São Paulo. Como é que foi a sua experiência como vereador em São Paulo aí, Benko? Olha, foi muito boa. Acho que qualquer político que se preze tem que ter essa experiência de ter sido vereador. Porque de todos os cargos na política, é aquele que mais aproxima o cidadão do poder público, aquele que mais aproxima o político do cidadão. Então, você tem ali os gabinetes sempre lotados, o cidadão sempre atrás dos vereadores. Porque quando uma pessoa tem um problema e precisa de ajuda, ela não vai procurar deputado, não vai procurar governador, ela procura o prefeito e o vereador. Então, a vereança é uma experiência fundamental para quem quer crescer na vida política. E como é que foi, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande. São Paulo, pô, é duro encontrar uma comparação para São Paulo. A gente está acostumado aqui em São Roque, 15 vereadores e tal. Agora, São Paulo são 55 vereadores? 55. 55. E como é que é numa metrópole, por exemplo, esse contato? Você, por exemplo, tinha uma determinada região dessa cidade, da cidade que você ficava mais? Qual era a zona que você trabalhava mais aí? Eu tive uma votação um pouco mais expressiva na Lapa, que é o bairro onde eu nasci, e tinha um eleitorado muito forte na zona leste da cidade de São Paulo. Mas eu nunca fui um vereador de um reduto muito forte em uma determinada região. Sempre tive a votação pulverizada. A gente sempre tratou de questões mais temáticas. Eu sempre fui um vereador mais temático do que um vereador mais defensor de uma determinada região. E depois, em 2014, você também foi candidato a governador. Como é que foi a sua experiência de ser candidato a governador? Essa foi uma experiência maravilhosa que me possibilitou andar a todo o estado de São Paulo, conhecer praticamente mais de 200 cidades, o que eu tive a oportunidade de ser candidato a governador. Creio que, através dessa candidatura, consegui ter a visibilidade necessária para depois me tornar secretário de turismo. E, sem dúvida nenhuma, como você participar, por exemplo, de um debate de TV para um político que está em início de carreira, é a mesma sensação que um jogador de futebol tem de entrar no Paca e Bulotado. Então, foi muito boa essa experiência. Tive uma votação muito boa. Terminei em quarto lugar nas eleições. E fiquei somente atrás das candidaturas ali, dos partidos mais tradicionais, do Alckmin, do Padilha e do Skaf. E foi muito positivo. Elegemos deputados pelo nosso partido. Foi muito boa a experiência. Pois é. E naquela oportunidade, você estava no PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Como é que está? Hoje não tem mais o PHS? Exato. O PHS, para fortalecer mais, a gente, nesse momento de enxugamento partidário, nós optamos por fazer uma incorporação junto ao Podemos. Então, hoje, após essa incorporação, nós somos Podemos e o Podemos é um dos maiores partidos hoje do Brasil. Para você ter ideia, por exemplo, no Senado, nós temos a segunda maior bancada de senadores, com 14 senadores. Se a gente tiver mais dois senadores, nós possivelmente faremos o próximo presidente do Senado. Temos uma bancada de 17 deputados federais. Temos aqui no Estado de São Paulo quatro deputados estaduais. Então, uma bancada muito efetiva. E como é que está o posicionamento do Podemos com relação ao governo Jair Bolsonaro? Como é que está o Podemos? Está apoiando? Está ficando em cima do muro? Como é que está sendo? Podemos, por ser um partido de centro-direita, ele apoia a maioria das iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, como não poderia deixar de ser. E tem também, obviamente, você tem, nós temos alguns senadores de opinião muito forte, como o senador Álvaro Dias, o Romário. Então, obviamente, não se conseguem a todo momento com anonimidade. A gente respeita as individualidades de cada parlamentar. Mas, via de regra, principalmente no que diz respeito à pauta econômica, nós apoiamos 100% o governo. Legal. A gente está batendo um papo aqui com o Laércio Benco, que já foi secretário estadual de turismo do estado de São Paulo. A gente vai entrar nessa questão do turismo, mas eu queria falar o que o Laércio Benco está fazendo agora. A hora que você passou o seu cargo aqui, Laércio, eu fiquei, não cabe na legenda. Porque, veja bem, você hoje é diretor do departamento de registro, acompanhamento e fiscalização da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério da Cidadania. É mais ou menos isso? É exatamente isso. É quase igual ao nome de Dom Pedro II, né? Mas é exatamente esse o nosso cargo aqui. E o que faz, vamos começar por partes aqui, o departamento de registro, acompanhamento e fiscalização da Secretaria Secretaria de Direitos Autorais. Como é que é o seu trabalho aí? Olha, é um trabalho novo, né? Nós estamos aqui numa secretaria nova, recém-criada. Ela foi criada em 2015 após a CPI do ECAD. O ECAD é aquela entidade que faz a arrecadação de direitos autorais. Se você tem uma casa notura, se você tem um restaurante, um hotel, você recolhe os direitos autorais para o ECAD. A nossa diretoria, ela fiscaliza as entidades que fazem a arrecadação de gestão coletiva de direitos autorais. O caso mais conhecido é o próprio ECAD. Então, nós verificamos se a arrecadação dele está sendo feita de forma correta, fazemos anualmente a habilitação deles, porque eles só podem fazer a arrecadação após serem habilitados pela nossa diretoria, fazemos anualmente a fiscalização das suas contas para verificar se de um lado estão arrecadando dinheiro de forma correta e de outra estão distribuindo para os titulares de direitos autorais, os atores, principalmente os compositores, se eles estão recebendo esses recursos corretamente. Então, é um trabalho bastante árduo, porque nós ficamos no meio de duas pontas, porque quem recebe sempre acha que recebe pouco, que são os artistas, quem paga sempre acha que está pagando muito, que são as rádios, as TVs, os promotores de eventos, e nós ficamos nesse meio para tentar administrar da melhor forma possível a situação, para se ter uma ideia da importância disso na economia, em 2019, o ECAD, somente o ECAD, a RECADOI distribuiu mais de um bilhão e trezentos milhões de reais. Pois é, esse é um assunto interessante, só isso daí já seria a pauta no programa, essa questão do direito autoral, e o Laércio Benco falou isso daí, que a gente vê realmente, o artista, o compositor, o autor, dizendo que recebe pouco, e diz que olha, não estão fazendo o levantamento correto, e quem paga, emissora de rádio, quem organiza um evento, fala que paga muito, como é que está para fazer esse encontro aí, o que vocês têm feito para tentar aí, quem é que tem mais razão nisso daí, quem está reclamando que paga muito, ou o autor que está dizendo que ganha pouco, o Benco? Olha, nós temos que, a gente tem que olhar de uma forma imparcial, mas sem dúvida nenhuma, há várias incongruências, há várias inconsistências na cobrança desses valores de direitos autorais, que a gente pretende aos poucos ir corrigindo, por exemplo, nós temos rádios aí que pagam valores muito altos, considerando o seu faturamento, hoje, por exemplo, você tem rádios na cidade de São Paulo que pagam mais de 50, 60 mil reais por mês para o ECA, é um valor bastante alto, nós temos também muitos eventos que são cobrados de forma um pouco acima do que deveria ser cobrada, é uma coisa muito complicada de fiscalizar, porque nós temos que fiscalizar praticamente os eventos que acontecem nos 6 mil municípios do Brasil, as rádios que estão em todo o Brasil, então, são critérios que a gente pretende, a partir de agora, criamos, inclusive, uma comissão permanente agora, que vai ser instalada a partir do próximo mês, para efetivamente, junto ao ECA, de buscar adequar da melhor forma possível esses critérios de arrecadação, porque, sinceramente, nós temos algumas questões, por exemplo, algumas pessoas que não me entendem reclamam com razão, como a Ayrson Roque, a gente tem muito disso, os hotéis, a rede hoteleira muito forte, os hotéis são obrigados a pagar a ECA por hóspede no quarto, poxa, o ECA tem o direito de arrecadar sobre a exibição pública de obras musicais, a pessoa que está no quarto, ela só pode ouvir uma música se ela estiver no Spotify ou se ela estiver ouvindo um rádio, se ela estiver no YouTube, e tanto Spotify como qualquer rádio, quanto YouTube, já pagam o ECA, então, é uma cobrança em duplicidade, então, nós temos várias incongruências que, aos poucos, a gente vai procurar isso daí. Quer dizer, é um assunto realmente polêmico, o nosso Alain Vianes está aqui, o Alain, para sua alegria, é palmeirense. Opa! Ai, ai, o Alain, faz uma pergunta aí para o nosso... Grande convidado, palmeirense. Parabéns pelo dia do palmeirense. Laércio, em relação à internet, você tocou nesse ponto, hoje em dia, a maioria dos youtubers, na edição de vídeo, eles usam trechos de filmes, trechos de músicas, como que vocês estão trabalhando para isso? Para não ter essa cobrança, às vezes, de derrubar um vídeo na internet, no YouTube, como que vocês trabalham nesse caso? É, na realidade, o YouTube já paga um valor significativo para o ECAD. Então, tanto é que nós, saíram algumas matérias agora por conta da pandemia, muitos artistas fazendo lives, e o ECAD cobrando sobre essas lives. e eu mandei um ofício para o ECAD, assinei esse ofício anteontem, pedindo esclarecimento sobre o que justifica a cobrança dessas lives, sendo que o YouTube ou as plataformas que disponibilizam essas lives já pagam também o ECAD. Então, qual a base para isso? Então, essa é uma situação, como ela é nova, e por conta da pandemia ela foi ainda maximizada, né, que é a produção, a realização de eventos pela internet, então essa é uma questão que a gente vai ver, mas sempre protegendo a lei, sempre protegendo o bom senso, porque eu particularmente entendo primariamente aí que uma live não deveria pagar o direito autoral, porque onde ela já está sendo exibida, já paga. Então, isso é uma cobrança em duplicidade. Pois é, esse é um assunto bem interessante, bem polêmico, eu estava rapidinho aqui enquanto o Laero estava falando, eu dei uma entradinha aqui no site do ECAD, e tem, por exemplo, a música mais tocada no carnaval, Mamãe Eu Quero, de Jarará, Vicente Paiva, é a música mais tocada aqui em casa, de festas e diversão, parabéns a você. E essas músicas são antigas, agora aqui na festa junina está tocando muito aí, do Mário Zan e do Palmeira, Festa na Roça, o artista, ele tem direito de receber por uma música por um período, não sei se é isso, 60 anos, ou ele continua recebendo sempre, o autor de uma música recebe sempre, o Laércio? É uma tabela um pouco complicada, porque você tem a música, mas depois você pode fazer um arranjo diferente sobre a música, e aí você acaba contando novamente o prazo a partir do momento em que foi feita aquela modificação, então você tem, a grosso modo, o prazo é de 50 anos, resguardado, no caso do falecimento, aos seus herdeiros, mas há algumas formas disso se prolongar por algum tempo maior, não é uma regra sem perempitória. Ah, não tem assim que cai em domínio público, por exemplo, um livro com mais de 60 anos. Temos várias obras já em domínio público, mas tem várias obras antigas aí que, por ter um arranjo novo, por ter uma formatação nova, acabam tendo prorrogado esse direito de recebimento dos direitos autorais. Deixa eu fechar esse assunto aqui, o Vinícius Paz, olha, o Vinícius Paz é músico aqui da nossa região, de São Roque, Mairim, que é alumínio, tem feito lives também. Deixa eu ver o que o Vinícius está colocando aqui. O ECAD arrecada uma parcela do montante de exibição via plataformas de streaming. Se não me engano, 3% da fatia é referente ao ECAD, mas o Sportify não pode ser considerado exibição pública ou pode? Vamos perguntar isso aqui. O Brasil, o único país o qual o escritório arrecada... Ah, se eu perguntar, vou dividir aqui. No caso aqui do Sportify, ele pode ser considerado uma exibição pública, Laércio? Sim, sim, porque o Sportify é uma espécie de rádio, praticamente, né? Então, ele se equipara a uma rádio aí na exibição de música. Você pode ouvir onde você quiser e ele está lá disponibilizado para você. Então, o Sportify, sem dúvida nenhuma, tem que pagar o ECAD. Esse é um assunto interessante. Ele pergunta aqui o Laércio, o Vinícius também. O Brasil é o único país em qual o escritório arrecada sobre plataformas de streaming? Como é que funciona isso? Só o Brasil? Olha, nós, inclusive, por conta da pandemia, a gente está um pouco desmobilizado aqui, mas a pergunta é bem interessante porque é um dos primeiros temas que nós vamos tentar fazer contato com os ministérios de cultura ou similares dos outros países para que a gente possa verificar como que eles estão fazendo isso. Mas em vários, em relação à cobrança sobre plataformas, na maioria dos países, sim, já é cobrado. O que a gente quer verificar é sobre essa possível duplicidade no caso de uma live, por exemplo. Bom, e estou recebendo agora uma pergunta, vou entrar no turismo aqui. Quem está mandando uma pergunta é o Lolo Liza e o Lolo Liza esteve ao seu lado aqui em São Roque, Lércio, porque ele é o presidente do Contur e tinha acabado de tomar posse no Contur, Conselho Municipal de Turismo e ele está ainda, está nesse cargo, está firme? E o Lolo Liza está perguntando aqui, ele gostaria de saber como é que você acompanha como ex-secretário, como é que vai ser a retomada do turismo no estado de São Paulo e no caso aqui de São Roque, Lércio? Olha, vai ser uma retomada triste, eu acho que nós vamos ter o turismo em São Paulo é pujante, das setenta instâncias turísticas de São Paulo, nós temos aí quarenta ou cinquenta que são muito boas, como São Roque é uma delas, que são instâncias de verdade mesmo, mas nós temos aí os hotéis fechados e não sabemos como eles vão abrir, como que eles vão ter condições de voltar a funcionar, aqueles que suportaram a crise, esse turismo retomando aos poucos, eu acho que o governo do estado de São Paulo principalmente, pecou muito durante a crise, porque ele teria instrumentos para injetar dinheiro para que vários pequenos e médios estabelecimentos não viessem à falência, tem o dinheiro do Dade, que é o dinheiro carimbado para o turismo, que ele é um dinheiro seguro, que todo mundo sabe que todo ano vai ter, eu fiz uma proposta para o governador João Doria por WhatsApp, infelizmente ele nem me respondeu, mas a gente, eu propus, por exemplo, daria a previsão de receita do Dade nos próximos quatro anos entre três bilhões de reais, ele poderia apresentar o projeto de lei na Assembleia pedindo a antecipação desses recursos, de alguma forma, para que se pudesse liberar créditos para os pequenos donos de bares, restaurantes, pequenas pousadas, hotéis, ou seja, todo o trade turístico, isso simplesmente não foi feito, se preferiu somente focar em comprar respiradores mecânicos, aí é 180 mil reais a unidade, fazer hospitais de campanha que sequer começaram a ser utilizados, enfim, se preferiu muito mais gastar o dinheiro do que se incentivar a economia a funcionar e principalmente faltou muito o apoio ao pequeno e médio empreendedor do trade turístico. E nisso aqui, a segunda pergunta do Lolo, ele está falando assim, como que se vê essa demora no auxílio, para o capital de giro, foi justamente isso que você falou, olha, o capital de giro para empreendimentos, sendo que muitas pessoas não estão conseguindo, e eu estava colocando aqui, nem resposta estão conseguindo, estão tentando financiamento, empréstimo, e tem uma burocracia muito grande aí, né, Lércio? O valor assim, houve um anúncio com toda a pompa e circunstância de que o governo do estado está liberando dinheiro através do Desenvolve SP, só que você vai lá ver o valor é 50 milhões, são 50 milhões de reais, 50 milhões de reais não dá para resolver o problema de São Roque, quanto mais você, das 70 instâncias turísticas, ou quanto mais os 645 municípios, então é muito mais propaganda do que ajuda de fato. Isso é importante, faz mais uma pergunta do cara, o Alain, vamos lá, Alain. É, trazendo aqui para São Roque, Lércio, em relação aqui a gente tem o roteiro do vinho, né, que é uma das partes turísticas aqui de São Roque, e muitas pessoas aqui também brigam pelo turismo do centro, né, reviver essa região central de São Roque, como você acha que tem que ser trabalhado essa revitalização do centro para atrair o turismo também para essas áreas da cidade? Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, temos que ter, temos que buscar até essa integração, e sem dúvida nenhuma aquelas cidades que tem o centro revitalizado, que fazem obras, que deixam o centro aconchegante, isso atrai cada vez mais os turistas, porque não adianta, São Roque é uma cidade com um clima maravilhoso, com hotéis muito bons, mas não é interessante para a cidade que o turista trabalho fica dois, três dias dentro do hotel, depois volta, ele tem que ter os atrativos para passear, então, além obviamente da Rota do Vinho, que eu já cansei de fazer várias vezes, que é maravilhosa, tem o centro de São Roque, que é muito bom, que poderia ser ainda mais revitalizado, ainda melhorado, em prol, inclusive, de gerar receitas para a cidade e de ajudar os comerciantes que estão estabelecidos há muitos anos. Pois é, é importante a gente falar de turismo e eu quero só pegar um detalhe aqui de quando o Laércio esteve aqui, aliás, até o nosso Guilherme vai colocar aqui, resgatou do nosso site aqui, vai mostrar até a imagem que a gente fez de quando a presença do Laércio aqui, e eu lembro que você falou, Laércio, o seguinte, como secretário de turismo, é importante que a cidade tenha uma identificação, então, lá a gente tem Varginha, cidade do ET, tal cidade aí, eu não lembro agora, não sei se é Joanópolis e a cidade do Lobisome, aqui, Lobisome, é Joanópolis, e aqui nós temos a marca do vinho, quer dizer, é importante que a cidade tenha essa marca, a marca do vinho é muito forte para a gente, ficar no vinho ou você acha que poderia criar mais alguma coisa também, Laércio? Olha, eu acho que São Roque, ela tem a questão do vinho, tem a questão do clima, tem uma questão que é fundamental, que a proximidade do grande centro que é a cidade de São Paulo, então, dá para você esquecer que o mundo existe durante três dias com um deslocamento que dura 40 minutos, então, é muito positivo tudo isso, mas o importante é criar realmente produtos, é transformar os passeios em produtos, os passeios com alguns rótulos, porque todo mundo, o turista, ele gosta disso, ele gosta de poder falar que está na cidade tal, com tal atrativo, para poder colocar, porque antigamente o turista fazia o quê? Ele, quando muito, ele comprava um rolo de filmes, isso não é da minha época, mas é da época do Wander Luiz, um rolo de filme de 12 fotos, e tirava algumas fotos, hoje, a todo momento, ele está postando no Instagram, está postando no Twitter, está postando no Facebook, está colocando onde ele está, então, isso é fundamental, a instância turística ajudar dando esses produtos para eles colocarem. o cara chega na cidade, ele já faz uma foto, ao lado do garrafão do vinho, o cara vai lá em Itú, na Praça Padre Miguel, já faz a foto do lado do orelhão, isso é uma coisa, a fotografia saiu do papel, foi para o digital e ficou muito veloz a coisa, e isso funciona muito, o próprio turista, ele faz essa divulgação para outras pessoas, né, Lárcio? Sem dúvida nenhuma, o turista é o melhor disseminador das características e das belezas da cidade. E outra pessoa importante que eu sempre falo que tem que trabalhar com o taxista, taxista também é fundamental nisso, porque o cara chega ali para o taxista, pergunta se o taxista não está orientado, posto de gasolina, tem locais que são chaves, não é que o taxista vai pegar o turista e vai falar só bem, coisa boa, não vai falar que tem alguma falha, não, mas também ele não pode, ele tem que conhecer, então acho que a prefeitura tem que fazer um trabalho, pega os taxistas, olha, vem um dia aqui, vamos conhecer um pouco aqui as adegas, conhecer o esqui e tal, para quando chegar o freguês ali e perguntar para o taxista, o taxista vai ter o que falar, né, porque o taxista e o frentista, como falou aqui, viram agentes de turismo, né, são fundamentais, né, Lárcio? sem dúvida, sem dúvida, inclusive quando eu estava à frente da secretaria nós fizemos em parceria com o SEBRAE muitos cursos para esses atores aí, taxistas, frentistas, funcionários de padarias, que é um lugar que muita gente para também, para sempre estar falando das coisas boas da cidade, porque procurar defeito é fácil, né, falar mal é fácil, agora você tem que ter esses agentes aí mostrando que é o lado bom da cidade, que todas as cidades têm, ainda mais uma cidade linda aí como São Roque. Muito bem, então bateram um papo aqui com o Laércio Benco que está lá em Brasília, já foi secretário estadual de turismo e agora a função que ele ocupa aqui eu tenho que pegar o papel, diretor de departamento, olha, ele trabalha no Ministério da Cidadania, vou começar de trás para frente aqui, trabalha no Ministério da Cidadania, e lá no Ministério... Hoje é o Ministério do Turismo, tá, nós somos incorporados pelo turismo. Ah, agora a gente, então, já teve mais uma mudança aí. Aí você é o diretor do Departamento de Registro, Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria de Direitos Autoriais e Propriedade Intelectual. Deixa eu colocar aqui na conversa a Simone Júdica que é jornalista, é advogada e a Simone depende do dia, ela vem com o olhar jurídico e tem dia que ela vem com o olhar da cronista. Vamos ver aqui a Simone participando com a gente que qual vai ser o olhar, hoje a pergunta vai ser do cotidiano ou vai ser uma pergunta jurídica. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Wander, boa tarde à nossa equipe e um boa tarde especial com saudações ao Viverdes, ao nosso entrevistado de hoje. Esses palmeirenses estão aparecendo tudo, viu, Alárcio? Está tudo dominado. É tudo combinado, viu, mas depois vamos roubar os corintianos aí, Zé Balai, tem o Zé Fernando que é São Paulino, nós vamos equilibrar a coisa aqui. Mas faça sua pergunta, Simone. Eu tenho duas perguntas, uma pergunta pode ser levada para esse lado de cronista e outra vai posteriormente para o lado jurídico. Então, a primeira é a seguinte, como o Laércio foi secretário de turismo em 2016 e 2017 aqui no estado de São Paulo, eu gostaria de saber se ele acompanhou as tratativas para a implementação do trem turístico aqui em São Roque. se ele chegou a atuar nesse processo e tendo atuado ou não, qual que é a avaliação dele sobre o impacto de um trem turístico na cidade para alavancar ainda mais o turismo aqui em São Roque? Opa, vamos lá, Laércio. Ouvir a pergunta da Simone aí? Ouvir sim, boa tarde, Simone. Saudações ao Viverdes. E eu acompanho o início desse processo, sim, tá? Nós que demos os primeiros pontapés iniciais é na elaboração da viabilidade disso junto à Secretaria de Turismo e qualquer equipamento turístico seja bem pensado e bem monitorado, ou seja, no caso de um trem tem que ter um ponto de partida, os pontos de parada muito bem definidos e isso serve muito também para uma coisa importante que é a integração do turismo porque se as cidades começarem a se integrar isso facilita ainda mais o turismo, facilita ainda mais uma cidade acaba fortalecendo a outra porque às vezes a pessoa está no hotel em uma cidade e ela quer conhecer as cidades vizinhas e isso é importante porque o turista não vai para a cidade, ele vai para um destino então ele quer conhecer tudo o que ele possa conhecer no menor espaço de tempo então essa questão do trem desde que seja muito bem estudada e planejada temos casos que dão muito certo como por exemplo lá em Campos do Jordão Espírito Santo do Pinhal temos alguns casos que fracassaram como em Ribeirão Pires por falta de planejamento então nós temos que ver a ideia é boa se for bem pensada bem planejada e principalmente bem executada dá certo sim está aí a primeira pergunta da Simone agora vamos então com a outra pergunta vamos lá Simone você já está se fizer três tem direito a ouvir música aqui vamos lá Simone então vamos fazer três eu gostaria de fazer uma repergunta agora com base nessa resposta muito bem colocada do Laércio nós temos pelo menos três gestões municipais consecutivas que estão patinando nessa situação e não conseguem levar esse projeto adiante para que haja uma finalização será que existem tantos entraves que impedem que esse projeto seja concluído ou isso pode ser interpretado talvez como uma falta de preparo ou um desinteresse para que isso saia realmente do papel e se torne realidade enquanto a Simone vai ouvir a resposta é só o seguinte aqui a gente tem uma muitas vezes falando não estou justificando mas falo que tem dificuldade no do trilho que estava da CPTM aí passou para rumo mas como é que você vê essa pergunta aí da Simone? eu acho muito bem muito interessante não querendo aliviar aí para os prefeitos o prefeito atual para o prefeito anterior que são de ideologias distintas aí mas eu acho que o que falta é um pouco mais de mão forte da própria Secretaria de Turismo porque sem dúvida nenhuma um trem ele precisa para fazer essa viabilidade você precisa de um apoio do governo do estado de São Paulo tanto para a questão dos trilhos quanto para a parte da integração das cidades muitas vezes eu sempre sempre repito isso e repetir que é muito importante você integrar o capital turístico da cidade com as cidades lindeiras com as cidades vizinhas então se houvesse um papel de gestão de inteligência mais forte da própria Secretaria de Turismo acho que os prefeitos teriam mais melhores condições de realizar esses projetos Ok Simone vamos lá então para a terceira pergunta da Simone Jutic tem que falar um pouco do Corinthians também vamos lá Simone faz sua pergunta a terceira pergunta é a seguinte eu gostaria de saber se esse ramo em que o Laércio trabalha cuida também do registro das patentes porque enquanto advogada eu já tive a oportunidade de vivenciar situações em que as pessoas querem dar início ao registro de uma patente seja de uma invenção seja do nome de algum estabelecimento e elas acabam desistindo no meio do caminho porque o processo leva anos e é muito custoso então gostaria de saber se existe alguma ideia algum plano aí por parte do governo no sentido de facilitar esses registros não facilitar descuidando-se do processo mas fazendo com que as pessoas consigam cumprir as exigências que muitas vezes são inexecuíveis Opa, vamos lá e aí Laércio Olha, a questão de marcas e patentes ela fica descrita ao INPI que é uma outra entidade e sem dúvida nenhuma a doutora Sion ela colocou bem havia muitas dificuldades para levar registro mas a gente tem que falar as boas notícias também nos últimos anos se você entrar recentemente agora no site do INPI a gente vai verificar que está muito mais desburocratizado para se registrar marcas e patentes ainda assim se necessita sempre de um bom auxílio jurídico mas hoje está bem mais fácil do que era antes Eu tenho umas ideias boas, viu Lercio depois eu vou patentear umas ideias aí, viu o que você acha? É só falar É só vamos patentear mas aí o Milton Neves sabe o que o Milton patenteou? São Paulo torcer para o São Paulo é uma grande moleza Palmeiras, como é que é? Em verde e branco eu curto o seu encanto se chegou a ter esse adesivo que o Milton Neves distribuiu ou Lercio? Já, já, já peguei peguei do Milton tenho a honra de advogar para o Milton tem uns dois ou três casinhos a gente tem uma proximidade muito grande Ah, se pegou uns casinhos do Milton já está bom você foi lá falar com o nosso Kennedy o Kennedy é meu irmão o Kennedy é um cara maravilhoso rapaz, adoro o Kennedy trabalhava com a gente lá na PAN depois junto com o Milton e é muito legal então você teve esse contato com o Milton aí e a gente está sempre acompanhando o trabalho da memória que ele faz porque, eu esqueci de falar você também é advogado né Lercio? Eu não falei aqui você também já trabalhou muito nessa área e você inclusive olha, já levantei a ficha aqui na defesa do consumidor você criou a Associação Brasileira dos Contribuintes como é que era esse trabalho aí Lercio? É um trabalho que a gente durante algum tempo hoje está um pouquinho melhor, mas durante algum tempo a gente tem uma figura de sua excelência o fiscal né então você tinha os contribuintes ali recebendo fiscalizações da Receita Federal da Secretaria da Fazenda do Estado e totalmente de forma totalmente arbitrária sem ir tratando mal os contribuintes sem dar direito prazos direitos de apresentar documentos umas situações muitas vezes absurdas e muitas vezes a pessoa o contribuinte ele não queria denunciar o fiscal porque ele ia ficar exposto então por isso daí que houve a ideia da criação da ABC Associação Brasileira dos Contribuintes pra que nós fizéssemos esse trabalho pra não deixar impune muitos tratamentos que muitas vezes eram absurdos sobre os contribuintes e graças a Deus a ABC permaneceu durante muito tempo aí tá ativo até agora aí fazendo muito trabalho legal Simone seu colega de OAB aí o Laércio tá ok ou tem mais alguma pergunta aí? Pois é bom saber né que estamos conversando com um colega e além de um torcedor palmeirense então tá bom tem mais alguma pergunta? Wander não tenho pergunta mas eu só tenho uma atualização da nossa disputa aqui Ministério Público Prefeitura fala agora? Pode falar e essa disputa é do Hospital São Francisco até pro Laércio que tá acompanhando a gente o prefeito Cláudio Góes requisitou respiradores lá do Hospital São Francisco aí tem uma polêmica e temos a polêmica de São Roque na faixa laranja ou na faixa vermelha? Então qual que é o destaque Simone? Hoje o destaque é na polêmica faixa laranja ou faixa vermelha? Nós informamos ontem que a Prefeitura recorreu perante o Supremo Tribunal Federal então e hoje nós já temos a novidade que sabemos quem é o relator que dará a decisão que é o ministro Dias Toffoli então mais uma vez nós estamos aguardando a decisão do ministro Dias Toffoli para uma questão aqui de São Roque para ele dizer que São Roque continua na vermelha ou volta para a laranja? Isso Muito importante essa informação vamos aguardar já que amanhã a gente vai ter uma nova classificação do governo do estado né Simone? Isso mesmo vamos aguardar quem sabe até saia ainda hoje essa definição e nós acompanhamos e já transmitiremos aí aos nossos leitores aos nossos ouvintes e internautas Legal Obrigado hein Simone tem mais algum detalhe? Não eu que agradeço obrigado ao doutor Laércio pelas informações pela sua participação conosco hoje Legal muito obrigado Laércio você vê que coisa você que é da política também essa briga que a gente está tendo com alguns prefeitos não concordando São Roque estava na fase laranja voltou para a fase vermelha porque faz parte da região de Sorocaba aí para a fase vermelha só que o prefeito Cláudio Góes aqui de São Roque que é do mesmo partido que o Dória o PSDB entende que São Roque fez a lição de casa que tem leitos tem UTI para atender pelo número de mortes número de casas que São Roque não deveria voltar para a fase vermelha ficou na fase laranja até que o Ministério Público recorreu foi parar em segunda instância e São Roque voltou para vermelha como é que se vê essa briga aí entre prefeito que o Cláudio não fala em briga né fala de não estar concordando mas de prefeito com governador de governador com presidente fazendo com que chegue até a Brasília para decidir se São Roque fica no laranja ou fica no vermelho o Laércio é absurdo critérios que para se colocar aí que pese mereçam os profissionais mereçam o nosso respeito mas são critérios totalmente absurdos por exemplo quantidade de leitos do TI percentual de ocupação isso da região isso não significa esses critérios eles são apenas um atestado de incompetência para o governo do estado de São Paulo de mostrar que há um grande desequilíbrio no serviço de saúde porque o TI lotada não é só agora com Covid não muito pelo contrário agora as UTIs estão até mais vazias eu principalmente falo por São Paulo por exemplo na cidade de São Paulo se você vai no Capão Redondo se você vai na zona norte ali no hospital da Cachoeirinha ali sempre teve UTI lotada sempre desde sempre não é por conta da Covid agora que as UTIs estão lotadas não então essa questão de disputa são por alguns critérios objetivos que vão querer ficar criando esse Uba Uba para ter o que eu apelidei de show do Dória todo dia meio dia na TV em todas as emissoras aí e eu digo para todo mundo isso aí vai continuar enquanto tiver dinheiro público para gastar quando terminarem de torrar tudo vão parar com isso e a vida vai seguir normalmente com a Covid sim a Covid é uma doença séria só que é mais uma doença séria não é a única não é a última não é a primeira em breve nós teremos a vacina mas nós não podemos ficar confinados e parados enquanto a vacina não vem agora isso é importante também para a população refletir para quando vem aqueles deputados federais na cidade falar não mandei uma emenda parlamentar para a cidade comprar uma ambulância aí vamos ver o que que vale mais agora essa ambulância para levar para o hospital em Sorocaba ou para levar no hospital das clínicas ou se investisse mais em infraestrutura hospitalar na própria cidade estamos conversando aqui com o Laércio Benco e aí você tem uma pergunta Alain? tenho Laércio em relação a pandemia ela escancarou a falta de investimento em tecnologia no Brasil como você vê essa pós pandemia essa questão do investimento questão também de desenvolvimento de vacina de máscaras de IPIs em questão de tecnologia como que você vê isso pós pandemia? você tem toda a razão Alain porque hoje o Brasil principalmente entrou no comodismo de importar tudo da China e hoje nós chegamos a um ponto que temos que importar máscara hospitalar da China poxa não é uma coisa para fabricar no Brasil não daria para incentivar ou pelo menos ter uma reserva para fabricando no Brasil para que se pudesse para que se possam em situações extremas a gente ativar essas empresas o exemplo que eu dou que é o máximo da indignação que eu tenho é o preço que se pagou pelos respiradores mecânicos pagou 180 mil reais por cada respirador mecânico 550 milhões de reais para importar mil respiradores mecânicos isso isso 180 mil reais é o preço de uma RAV4 híbrida zero quilômetro tá um respirador ele não custava até dezembro do ano passado mais do que 8 mil reais e hoje nós estamos importando a 180 mil reais e aí eu coloco será que com as fábricas ficaram fechadas algum tempo se a gente não pegasse uma fábrica da Ford que está fechada lá em São Bernardo do Campo pegassemos alunos do quarto e quinto ano de engenharia e falasse ó, tá aqui 10 mil reais por marco respirador aí vamos construir não é uma coisa com tecnologia difícil não, muito pelo contrário então nós nos apequenamos nós nos acomodamos e deixamos boa parte da indústria brasileira morrer e aliás nós temos fabricantes de respiradores no Brasil tem a WEG que está fabricando inclusive por um preço infinitamente melhor do que ela do que se está pagando pela importação uma empresa estabelecida em Santa Catarina que está fabricando aqui no Brasil com preço pela metade do valor do que a gente paga importante muitas vezes e aí a gente vê governos estaduais governos municipais importando da China então batendo um papo aqui com o Laércio Benco que também foi vereador em São Paulo quando você foi vereador o Nelo Rodolfo meu amigo Nelo Rodolfo que também é palmeirense aliás o Nelo fez aniversário ontem parabéns ao Nelo Rodolfo você foi vereador junto com o Nelo Rodolfo ou não foi na mesma legislatura? não, foi sim foi na mesma legislatura do Nelo ali o Nelo que está sempre por aqui na sua propriedade em Ibiúna vocês dois como palmeirense lado a lado na câmara não era fácil aguentar não em Laércio era bom a gente estava bem defendido lá eu falei vereador porque não vamos colocar na conversa aqui o José Carlos Baroni Garcia que é o Zé Balaio que já foi vereador aqui em São Roque eu sempre me perco na conta Zé Balaio você foi quatro ou cinco vezes vereador aqui boa tarde Zé Balaio peraí 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 já vou dar o ganho aqui pro Zé Balaio aqui peraí peraí assim agora sim agora você terá voz ativa Zé boa tarde você foi vereador quatro ou cinco vezes me perdoe que eu esqueci agora boa tarde Wander boa tarde Laércio nosso convidado aí é uma honra tê-lo aí conosco boa tarde ao Alain boa tarde a todos que nos acompanham a Simone que participou agora há pouco não foi por cinco vezes Wander cinco vezes cinco vezes hein você foi penta hein Zé eu lembro que o Galvão ficou gritando é penta cinco vezes consecutivas mas também já perdi quatro vezes consecutivas é mas não é fácil eleito vereador mas faz sua pergunta faz sua pergunta deixa eu perguntar pro Laércio Laércio você foi vereador por um mandato ou mais? por um mandato na realidade eu não concluí o mandato porque eu assumi a Secretaria de Turismo isso foi vereador em São Paulo vereador em São Paulo lá no Palácio Anchieta e meio nos últimos seis meses eu renunciei pra assumir a Secretaria foi dois mil e doze que você foi eleito vereador né Laércio? foi eleito em dois mil e doze e fiquei de janeiro dois mil e treze e agosto de dezesseis é dois mil e doze Zé Balaio é que eu tive parceiro pela São Paulo Transportes então pode ser que que é na Câmara com quem que era a presidência lá quem era mas o Zé Balaio faz pergunta quem que quem que era o presidente quando você foi vereador o o o o o foi o José Américo e o Donato o Antônio Donato dois anos o Zé Américo dois anos o Donato eu fui antes eu passei por lá antes é que eu eu fui na cara do 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 Antônio Carlos Rodrigues foi uma época meio conturbada lá em São Paulo e tal mas tudo bem não eu tava acompanhando a participação do 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 Laércio quando ele eu achei interessante a colocação dele no que se no que diz respeito quando a Simone falou do trem né trem turístico ele falar da integração das cidades circunvizinhas né e que o turismo ele tem que ganhar corpo dessa forma eu acho até que São Roque é uma instância turística que foi se consolidando aos poucos né ela ela não é ainda aquilo que a gente gostaria que fosse em termos de instância turística ela já deu passos muito importantes hoje até é um referencial gastronômico e tal né e eu vejo que há necessidade desse tipo de integração porque o trem turístico faz Mairim que Mairim que São Roque e ele e ele é de uma certa forma ele ele tá de um num numa sinuca de pico vamos dizer assim e não há quem possa fazer a bola rolar cara é difícil isso então ele o Laércio falou da da vontade política da Secretaria de Turismo mais do governo do Estado né nesse sentido de habilização porque não não há não há condições de São Roque resolver sozinha essa parada então a gente vê que o turismo ele é uma fonte muito importante de receita ele pode resolver até um problema problema de uma cidade problema econômico de uma cidade muitas cidades vivem do turismo então eu queria ver com ele essa questão do interesse turístico a nível claro do Estado de São Paulo que a gente tá falando quais as ações que o governo o governo tem tem insetado porque o DAD a gente sabe lá a questão dos projetos que são viabilizados os recursos anuais para os municípios garantidos inclusive na Constituição do Estado então o que que falta Laércio pra que o governo dê essa atenção maior pro turismo que como você falou ele é um potencial digamos assim que o maior interesse é o do governo do Estado pra que a cidade possa realmente as cidades no caso de turísticas ou de interesse turístico possam se desenvolver então o que o que falta nesse aspecto aí um trabalho mais das regiões metropolitanas ou especificamente cada município tocar o seu próprio projeto e depois ir lá bater na porta do governador pra procurar um recurso específico pra ele o que que tá faltando nesse aspecto de empurrar a questão turística pra cima mesmo deixa eu passar pra ele responder como diria o Milton Neves o Zé Balaio e o meu caro Lars você fez uma pergunta de repórter de jornal porque o repórter de rádio pergunta mais depressa a televisão o repórter de jornal que o Milton falava é pergunta de repórter de jornal que foi 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 e essa pergunta de do Zé Balaio como se estivesse no plenário o que que tá faltando pra gente empurrar esse turismo pra frente aí Laércio olha eu acho que nesses últimos anos o que tem faltado aqui no turismo em São Paulo infelizmente respeito o governador João Dória apesar de não concordar com muitas atitudes que ele tem tomado na pandemia e um dos erros que ele cometeu foi ter assumido o governo já pensando em ser presidente da república tanto é isso a gente pode ver pelo secretariado dele tem pelo menos sete ou oito secretários que não conhecem o estado de São Paulo que não são de São Paulo que são ex-ministros do governo Temer e um deles é meu amigo respeito muito que é o secretário de turismo o Vinícius Lúmer mas o Vinícius Lúmer ele precisa de pelo menos dois ou três anos pra saber o que é São Paulo conhecer as instâncias turísticas de São Paulo e a gente tem que respeitar projetos nas pessoas e todos nós sabemos que o projeto do Lúmer e de outros alienígenas que estão aí no secretariado são de ficar aqui dois ou três anos e depois construir os seus projetos nos respectivos estados e isso atrapalha um pouco quando você fala em investir no estado de São Paulo então houve algumas atuações importantes da Secretaria de Turismo do Estado na gestão Dórias eu ressalto principalmente uma que era uma que eu defendia com o governador Alckmin o Alckmin não tomou uma atitude que o Dória tomou que foi reduzir o ICMS do combustível de avaliação em São Paulo isso vai ajudar muito na indústria do turismo aqui no estado de São Paulo mas essas questões locais eu tenho certeza que o secretário de Turismo ele não sabe se São Roque fica no litoral se fica na Serra da Mantiqueira ou se fica perto de São Paulo então com isso fica difícil dar andamento a projetos de interesse turístico e de interesses do estado de São Paulo Está aí a resposta do Lárcio Ben que já foi secretário estadual de turismo Zé Balaio deixa eu voltar com você aqui Zé Balaio faz mais uma pergunta tem mais uma pergunta Zé Balaio Não, estou satisfeito E não vou cornetar você pode, pode, pode perguntar Não, não tudo bem tudo bem eu concordo com essa visão que ele deu de que realmente a gente percebeu não não que tenha afetado demais o turismo mas a gente vê que o governo do estado não tem não tem dado esse retorno como a gente imaginava que fosse porque tudo bem nós podemos até justificar em alguns aspectos a questão da pandemia mas de qualquer forma a viabilização de projetos mesmo que seja a elaboração de projetos para o pós pandemia alguma coisa nesse sentido não poderia parar e a gente vê que ficou realmente alguma coisa a desejar nesse período aqui eu concordo com essa avaliação que ele fez dessa questão de secretários não terem o conhecimento da pasta e o conhecimento dos problemas dos municípios nesse aspecto turístico especificamente ele citou o caso do secretário atual então a gente vê realmente essa não seria orfandade mas não está tendo aquele apoio que havia no passado então eu acho que é por aí mesmo a gente tem que ter tem que fazer pressão política os prefeitos das instâncias devem ter seus mecanismos aí de pressão para que as coisas possam ser viabilizadas legal eu já sabia agora o Laércio é palmeirense mas o que eu tenho a dizer é que o primeiro nessa volta do futebol no dia 22 o campeonato paulista o Corinthians enfrenta o Palmeiras lá na arena do Palmeiras e nós vamos daí vamos ver como é que é quem chora mais pode menos é legal Olá Laércio aí na sua casa é tudo palmeirense ou tem corintianos aí também Laércio os corintianos não tem a chave de casa então só podem entrar se for palmeirense se cantar o hino do Palmeiras e traz pra frente o pessoal é radical fala só pra falar pro vereador que eu vou pegar depois o telefone da doutora Simone vamos entrar com o mandado de segurança pra que não precisa nem mais voltar campeonato paulista é só dar a taça pro Palmeiras e rebaixar o Corinthians olha aí olha o que o Laércio falou deixa eu só pegar o Zé Balaia aqui o Zé acho que você não viu essa resposta ele falou que vai pegar o telefone da Simone pra eles entrarem na justiça pra colocar o Palmeiras campeão e rebaixar o Corinthians e pronto acabou viu Zé é o Corinthians pra colaborar com a pandemia não colocar muito a nossa torcida em risco nós já vamos cair fora das fases subsequentes do Paulistão já não vamos nos classificar pras fases pras fases seguintes então pra tudo pra ajudar nesse processo todo aí de pandemia que a nossa torcida é gigantesca apesar que no programa hoje a gente tá em flagrante minoria porque até o Vinícius Vinícius Paz aí tá se manifestando tem que ter o dia do Palmeirense que coisa mais horrorosa meu Deus mas já tem Zé Balaio abraço Zé Balaio outro outro Laércio prazer conhecê-lo aí e vamos nos encontrar posteriormente ao vivo e em cores um abraço seu Laércio obrigado abraço vereador é isso aí é importante a gente falar aliás o pai do Zé Balaio foi duas vezes prefeito aqui em São Roque José Fernando Zito Garcia e quando o São Roque quando o Zito assumiu o São Roque era um município de interesse turístico e aí passou a ser uma estância turística de fato quando o Zito Garcia o pai do Zé Balaio era o prefeito isso é muito importante que hoje é que nem futebol tem município que é a estância turística e tem interesse turístico quem tá indo bem como interesse turístico pode subir pra primeira divisão e a estância turística que não fizer a lição de casa é rebaixada também né Laércio sem dúvida nenhuma uma das coisas que já deveriam ter sido eu tirei esse projeto do papel já deveria estar sendo implantado infelizmente esse ranqueamento ainda não foi feito São Roque é uma cidade assim daquelas que não se não corre nenhum risco de rebaixamento que ela tem uma pujança um potencial turístico gigante mas tem aí pelo menos umas 10 15 cidades aí que não tem nada de turístico e recebem dinheiro do Dade sem ter um leito do hotel então é muito complicado essa é uma coisa que precisa ser melhor implantada e por outro lado nós temos cidades aí que são municípios de interesse turístico por exemplo Barretos Barretos virou agora também a gestão município de interesse turístico nós temos Barretos com potencial turístico muito maior por exemplo do que Tremembé que ali só tem um presídio nada mais e ali é uma instância turística é isso daí que a gente é o João Caramês estava tentando lembrar quando você falava o João Caramês que é aqui da região próximo Itapevi ele que fez esse projeto de lei criando esse esse ranking das instâncias aí foi o João Caramês que fez esse projeto Lércio sim e com o auxílio do meu antecessor na secretaria que foi o governador Márcio França eu tive a honra de suceder o Márcio França na secretaria de turismo então deixa isso é importante essa questão do turismo deixa eu aproveitar aqui Laércio para falar com você deixa eu entrar primeiro quero dizer o seguinte a gente respeita todas as religiões mas eu gostaria que o Laércio colocasse o ponto de vista porque você é umbandista não é isso Laércio? isso exatamente e a gente sabe que a Umbanda o Candomblé acaba sendo sofrendo muito preconceito e você é um cara que trabalha que batalha pela religião como é que se vê como é que é ser umbandista aqui no Brasil ser um político como é que se vê e você lutou por isso também sem dúvida eu tomei posse como vereador vestido de Zé Pelin em homenagem a esse dia tão importante na Umbanda a Umbanda é importante a gente dizer que é a única religião 100% brasileira a Umbanda ela é o sincretismo ela é a mistura entre o catolicismo o cardexismo e o candomblé então aliás quando a gente fala Umbanda e candomblé são coisas totalmente diferentes a Umbanda a grande diferença por exemplo a Umbanda é uma religião cristã e o candomblé não é uma religião cristã e nós assim como minorias nós entendemos eu como cristão sou umbandista sou cristão sou devoto de Nossa Senhora que a gente chama de Oxum mas Nossa Senhora Aparecida e mas a gente tem que defender a liberdade de religião isso é fundamental se você não tem liberdade de religião muitas vezes as pessoas por exemplo a gente está vendo aí esse caso que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos a questão do racismo sendo colocada para fora etc mas nós temos preconceitos ainda maiores que o preconceito contra a liberdade de religião ele é pior ainda do que o preconceito racial o preconceito racial ele é extrínseco ele é da pele a característica física da pessoa a religião não a religião é a alma da pessoa aquilo que ela acredita na maior essência dela e muitas vezes a gente deixa de lado essa discussão da liberdade do direito de você cultuar e ter a sua religião ter a sua fé respeitada em relação em cima disso Lers como você vê a intolerância que parte nas redes sociais tanto religiosa quanto de raça de credo como que você vê essa intolerância na internet que vem cada dia ganhando mais espaço não é uma coisa absurda eu quando fui vereador não foram poucos os casos que a gente que a gente ia socorrer não divulgávamos de terreiros de Umbanda que eram invadidos e incendiados eram roubados eram quebrados as imagens quebradas isso era uma coisa muito triste e nós não divulgávamos isso na imprensa porque a gente sabia que se a gente divulgasse um caso ia dar ideia para mais uns 10 imbecis fazerem a mesma coisa mas é algo muito triste quando a gente vê esse tipo de manifestação na internet quando a gente vê esse tipo de manifestação em redes que são concessões de TV concessões de rádio é muito muito triste então se a gente não tiver a respeito principalmente como eu falo que puxando a sardinha um pouco para o meu lado temos que respeitar todas as religiões mas sabendo que no Brasil tem uma religião que nasceu no Brasil que é Umbanda Umbanda ela é brasileira ela é nascida aqui no Brasil ela nasceu no início do século XX com o secretismo de três grandes religiões então nós temos que respeitar isso aliás eu recentemente eu fiz uma entrevista está lá no nosso site com o Carlos Bubi que é o bandista ele escreveu o livro Filosofia Guaraciana a gente fez uma entrevista com ele ele também tem aqui em São Roque se conhece o Carlos Bubi? com certeza se conhece não conheço ele fez um livro da Filosofia Guaraciana a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista aliás em cima disso é um assunto que é importante a gente falar o sincretismo São Roque que é a nossa cidade aqui tem uma ligação também com a Umbanda eu não sei se é o Baluaê ou o Molu tem São Lázaro São Roque também eles estão na Umbanda não é isso? sem dúvida sem dúvida São Roque tem uma ligação com o Baluaê que é o Orixá das Curas então é maravilhoso e a gente tem por exemplo só 1% da população brasileira se declara de religião de matriz africana mas no Réveillon a gente vê toda a orla marítima com todo mundo pulando sete ondinhas e ninguém está lá pulando sete ondinhas nem para o padre nem para o pastor então são sete? eu normalmente pulava três então são sete? sete o número mágico é sete caramba acho que então estava errado vou perguntar para a minha sogra dona Maria que está assistindo confirmar se a gente pulava pulava sete ou pulava três então são sete são sete sete ondinhas agora só em cima disso teve uma polêmica que você defendeu um projeto do uso de animais em rituais eu gostaria que você falasse acho que é uma oportunidade legal de esclarecimento da utilização de animais nesses ritos como é que foi isso na Câmara de São Paulo como é que foi sua postura? olha isso na realidade é uma grande demagogia que acontece hoje porque em alguns casos nos rituais da Umbanda como também em rituais judaicos por exemplo tem algumas linhas dos judaísmos que fazem isso que você precisa do orixá ele precisa do sangue da galinha o sangue de algum animal ali para você oferecer para o seu orixá oferecer para o seu guia e esse sangue isso daí só serve se o animal não tem nenhum maltrato ele é imolado ele não pode ter nenhum tipo de maltrato ele é imolado e esse sangue é dedicado ao orixá agora o que me causa espécie muita gente que criticou esse projeto estava na porta do McDonald's comendo o McChicken que se soubesse como ser fabricado aquilo lá aí sim queria ver o que é maltrato animal e por falar em maltrato animal eu fui o autor do projeto de lei que está suspenso aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal projeto de lei que proíbe a comercialização de foie gras na cidade de São Paulo porque aí sim o foie gras o fígado de ganso é uma coisa que tem sim um maltrato animal porque o ganso ele fica lá enterrado vivo recebendo a alimentação forçada pro fígado e enxá é pra você comer o fígado do ganso então quando a gente eu só admito alguém falar mal da nossa defesa da utilização do sangue de galinha porque também é só a galinha e uma vez ou outra cabra não é nenhum outro tipo ninguém pega gato cachorro essas coisas isso não existe pelo menos na Umbanda não tá e então a pessoa que critica quem faça isso mas no dia seguinte tá no rodízio ou no dia seguinte tá comendo no McDonald's são coisas um pouco incompatíveis em cima disso então não tem o sacrifício por exemplo de um cachorro de um gato esses animais que a gente chama os animais domésticos sob hipótese alguma existe muito que as pessoas confundem por exemplo a gente vê muitos gatos pretos sendo sacrifício mas é ritual satânico não tem nada a ver com banda não tem nada a ver com candomblé são rituais aí de bruxarias essas coisas que não tem nada a ver com religião legal portanto acho importante a gente falar isso né pra gente ter isso daí e claro a gente não perde a piada aqui o Jair de Oliveira Prado que jogou muito futebol aqui Jair do Tóxico ele tá brincando com você aqui o Laércio permita essa brincadeira aqui ó que a gente hoje a gente vive um clima que não pode nem brincar mas ele tá falando aqui o seguinte o Jair nem com um bando o Palmeiras tem o título mundial Laércio como é que você recebe essa olha eu acho que o Jair me dá o whatsapp dele que eu vou mandar o vídeo da final do campeonato mundial de 1951 onde nós ganhamos de dois ondas Juventus de Turim e com o Maracanã lotado gritando Brasil tá mas era o Palmeiras que tava lá que aliás nós resgatamos o orgulho brasileiro que em 1950 o Brasil perdeu a Copa mas em 1951 o Palmeiras deu o primeiro mundial ao Brasil é verdade foi feita essa competição que era o torneio Rio 51 que a Caninha 51 surgiu em nome disso daí e aí nós tivemos o Vasco da Gama chegando lá as semifinais e a gente tinha boa parte daquela seleção brasileira inclusive com o Barbosa e eu tive a oportunidade de entrevistar o Richard que era o mais novo eu acho que naquele elenco do Palmeiras acho que agora ele já faleceu e ele lembrou pra mim que no jogo contra o Vasco da Gama numa dividida com o Barbosa ele quebrou a perna e foi realmente isso até a Rádio Jovem Pan a Pan-Americana fez uma grande campanha com o título de 51 com a narração do Pedro Luiz e eu considero o título de 51 é um título mundial não é o título da FIFA mas é um título mundial e aliás a gente tinha aqui em São Roque um italiano que ele ouviu o Palmeiras ser campeão lá na Itália e quando ele chegou aqui no Brasil ele já chegou palmeirense porque ele tinha ouvido o Palmeiras ser campeão lá na Itália olha que coisa bonita ele chegou aqui falando assim eu sou palmeirense de coração porque eu era menino e ouviu lá no radinho na Itália o Palmeiras ser campeão quer dizer o Palmeiras conseguiu um torcedor lá na Itália que coisa bonita Lárcio é isso aí a história do Palmeiras é linda isso aí deixa eu passar aqui pro Zé Fernando Rabichini faz uma pergunta aqui o Zé Fernando tá na linha? então peraí primeiro tem que habilitar aqui e tem que habilitar a voz do Zé Fernando Zé Fernando você que tá ouvindo tudo aí agora vamos colocar um São Paulino aqui na parada o Zé Fernando temos um palmeirense aí o Laércio Benco aí agora você contra-ataca com o São Paulo aí tá bom? boa tarde Zé Fernando boa tarde Vande boa tarde a todos boa tarde aos palmeirenses né mas é isso aí se os palmeirenses se sentem campeão do mundo sim eles são e acabou futebol além de ser vou repetir novamente já falei isso aí vou falar de novo além de ser a coisa mais importante que existe ainda tem essa vantagem a gente pode se sentir campeão do mundo e acabou fim e se tem uma pergunta aqui pro Laércio Benco que foi secretário de turismo Zé Fernando ah é vocês conversaram falaram muito sobre essa parte de turismo e né toda toda parte aí de Brasília do estado sei lá eu acho que ficou bem bem esclarecido as coisas né Simone também entrou muito bem nas coisas dela e acho que ficou bem esclarecido eu prefiro falar mais do Palmeiras e do São Paulo viu então manda um recado pra ele aí qual foi então vamos fazer o seguinte Zé qual foi uma vitória que você viu do São Paulo em cima do Palmeiras que pra você foi a mais marcante e aí eu vou pedir pro Laércio você como São Paulino qual é o grande jogo contra o Palmeiras Zé Fernando olha uma coisa que foi marcante eu trabalhava no Rob Sport Club de São Paulo e o Rivelino com os filhos deles a ex-mulha dele eles frequentavam muito lá não saiam de lá e a Roberta a filha mais velha de Rivelino era palmeirense por causa do avô era palmeirense e fanática seu Nicola era menininha devia ter ali uns 9, 10, 11 era essa idade mas palmeirense e fanática e houve uma partida de São Paulo e Palmeiras e o São Paulo ganhou parece que de 6 a 2 6 a 2 Mário Sérgio marcou um gol de calcanhar Mário Sérgio era pontiqueiro do São Paulo e marcou um gol de calcanhar ela veio chorando sentou no seu colo na segunda-feira e começou a chorar por causa da derrota eu tive que consolar ela foi meio sem querer essas coisas às vezes acontecem no outro o Palmeiras ia ganhar demais então foi uma coisa que ficou marcada ela filha de rebelino talvez o maior ídolo da história do Corinthians e ela palmeirense por causa do avô do avô Nicola que ela tinha ela palmeirense fanática e veio chorar e eu tive que consolar e dizer que a derrota do São Paulo a vitória do São Paulo foi nada foi uma porcaria e tinha sido uma grande vitória com o canhar e tudo é isso aí deixa eu passar aqui para o Léo Sérgio você como palmeirense para o Zé Fernando ouvir lá passa para o Zé ouvir lá qual foi a maior vitória do Palmeiras em cima do São Paulo Léo Sérgio olha eu vou para dizer uma recente que o São Paulo faz tempo que não chega em final que não ganha nada é complicado mas eu citaria a semifinal de 2008 quando o Valdívar só faltou fazer chover no Parque Antártica quando nós eliminamos a partida de volta do São Paulo e depois fomos campeões paulistas em cima da Ponte Preta então essa semifinal de 2008 me marcou bastante mas quando a gente fala de São Paulo não dá para esquecer jamais o Alex matando o Rogério Sérgio dando aquele lençol maravilhoso foi o que lembrou o Alain que falou ele vai falar do chapéu do Alex é esse daí? tem esse tem o gol de cobertura do Dudu do Robinho tem bastante coisa né Laércio esses últimos anos São Paulo não teve sorte com a gente não o Rogério Sérgio toda vez que ele vê muito verde durante o dia ele tem que tomar remédio para dormir deixa eu pegar aqui a resposta para o Zé Fernando pega lá para o Zé Fernando o Zé Fernando vamos ver se o Zé Fernando vai ter que contra-atacar agora pô Zé Fernando lembraram disso daí falaram do Rogério Sérgio e tal você tem um argumento final aí Zé Fernando é a alegria deles e depois meu querido para nós São Paulino rei morto rei posto o rei agora o goleiro que está lá tem uma minha tonta de tonto aí que é da torcida uniformizada que fica que nem de uva aí chorando a morte a saída do Rogério Sérgio e tal mas para o São Paulino aquele que é São Paulino de tradição meu querido rei morto rei posto ele ganhou o campeonato dele agora nós temos que ganhar com os outros realmente ele tem razão foi um golaço o cara deu chapéu embora que depois o São Paulo derrotou o Palmeiras e foi campeão da da como é da Rio São Paulo o único título que a gente tem da Rio São Paulo foi esse São Paulo tomou aquele gol de chapéu ganhou na outra partida teve final de São Paulo foi esse que ganhou nos pênaltes uma coisa assim foi para a final e ganhou mas ele tem razão foi um bruto de um golaço eu acho que talvez o maior gol que esse jogador marcou e um grande goleiro eu tenho várias propostas mas é que eu vou começar brigando esse momento foi marcante deixa eu passar aqui para fechar aqui com o Laércio viu Laércio está aí o Zé Fernando para a gente finalizar esse papo de futebol só dizer uma coisa o padrinho de casamento do Zé Fernando um dos padrinhos é o Paraná que mora em Sorocaba hoje o Paraná passava por São Roque para ir para São Paulo o Cometa parava em frente ao bar do pai do Zé Fernando o bar Jangada lá do Pascoal Rabiquini ficou tão amigo do Paraná que o Paraná foi padrinho de casamento do Zé Fernando Rabiquini e aliás é uma matéria muito bonita do Paraná ontem no All contando toda sua trajetória o seu Genival Nunes que é um São Paulino fanático também ligou para mim hoje de manhã porque ele guarda com muito carinho que um dia o pai do Zé Fernando trouxe o Paraná aqui no São Roque Clube e o Paraná carregou o filho do seu Genival o Genival Nunes Júnior guardou essa lembrança aí e outro detalhe viu não é quase São Paulino o Zé Fernando não viu Lércio o nome do neto dele é Rogério tá bom assim Lércio é eu tenho que registrar aqui para o São Paulino que eu tive a honra de jogar futebol junto tudo bem que eu não era lá essas coisas mas joguei junto ao lado do Sidney grande ponto esquerdo e do Toninho irmão do Sidney que também jogou na ponta esquerda de São Paulo legal deixa eu só pegar o Zé Fernando pera aí Zé Fernando para o Zé Fernando falar o chão aqui Zé Fernando obrigado pela sua participação valeu e a gente descontraiu um pouco falando de futebol aqui obrigado Zé Fernando de nada e só para completar da reportagem meus pais são padrinhos também da primeira filha dele da Cintia eles são padrinhos e da reportagem ele cita até a gente ele fala que nunca ligou para a festa e quando o São Paulo foi campeão em 70 ele veio e ficou aqui em casa em vez de ir para a festa ele veio aqui em casa ele falou isso na reportagem eu vou ler lá isso eu vou ler essa reportagem na íntegra eu vi só algumas fotos ele comenta dos títulos que ele teve que ele nunca foi festejar e que no final de 70 ele veio de fato na volta inclusive legal isso é muito legal obrigado então Zé Fernando tá legal um abraço um abraço para todo mundo parabéns pela entrevista obrigado Zé Fernando legal você viu o Paraná ele passava muito aqui em São Roque e vou dizer uma coisa para você Lercio eu entrevistei o Paraná quando as lojas completaram 60 anos teve um almoço um jantar que a Jovem Pan realizou no Alemão em Itu ali na Rua Madre Maria Teodora saindo da Praça Padre Miguel já foi no Alemão em Itu Lercio todo mundo já foi lá já foi no Alemão aquela parmejana maravilhosa e aí o Paraná estava lá e aí eu fiz uma entrevista com o Paraná que foi convidado pelo Nilson César como o Marinho Pérez também foi convidado e aí o Paraná falou para mim que ele doou o corpo dele para a Faculdade de Medicina de Sorocaba que ele quer que depois que vai demorar muito que quando não estiver mais por aqui quando ele falecer que o corpo dele seja utilizado para estudo lá na Faculdade de Medicina de Sorocaba para ajudar as pessoas a conhecerem e buscarem soluções na saúde você sabia dessa que o Paraná doou o corpo dele já para para a Faculdade ou Lercio? Não sabia mas é uma atitude que merece todo aplauso todo elogio aí legal tem mais alguma pergunta para o nosso querido Lercio? olha foi bom a gente bater esse papo Lercio você está em Brasília aí que lugar de Brasília você está aí? Estou aqui na Esplanada dos Ministérios o nosso prédio aqui é o segundo do lado da linda Catedral Nossa Senhora Aparecida então tem a Catedral contra o primeiro segundo prédio onde a gente está aqui legal e hoje você não viu o Bolsonaro andando por aí ele está quietinho lá na casa está respeitando a quarentena direitinho se Deus permitir logo logo ele está de volta aí firme e forte e o que você está achando do governo do Bolsonaro? você está participando do governo mas o que análise você faz do Bolsonaro nesse momento que a gente está vivendo tudo aí Lercio? olha ninguém pode o Bolsonaro ele chegou à presidência por conta do esgotamento da paciência da população com o sistema político atual porque você teve 30, 35% dos eleitores votando no PT no segundo turno e todos aqueles que não queriam o PT votaram no Bolsonaro então o Bolsonaro ele se consolidou como essa grande força antipetista no Brasil e por mais que algumas pessoas possam discordar dele fazer críticas uma crítica ele não merece ele está fazendo tudo aquilo que ele falou que ia fazer quando era candidato então ele não está sendo ele não se elegeu com discurso depois mudando a casaca depois mudando a cara não ele é exatamente aquela mesma pessoa que foi durante toda a campanha eleitoral de 2018 está fazendo 98% do que ele falou que ia fazer infelizmente não dá para fazer 100% mas as atitudes dele são totalmente compatíveis com o discurso que o elegeu então por isso ele não merece ele merece respeito e você foi secretário estadual de turismo com o Geraldo Alckmin o Alckmin não está sumido demais Lércio você tem conversado com o Alckmin ele não está quieto demais o Alckmin o Alckmin ele está o governador Alckmin ele é uma das pessoas ele é uma pessoa muito inteligente muito trabalhadora ele lê muito estuda muito eu tenho certeza que ele está acompanhando aí tudo o que acontece na política deve estar fingindo de morto mas morto ele não está não se der uma chancezinha para ele ele volta aí opa está aí é porque mesmo porque o Dória não é unanimidade no PSDB é diferente o Lula lá no PT o que o Lula fala é feito o PSDB tem uma estrutura diferente mas quer dizer o Dória no PSDB em São Paulo ele tem as suas resistências também né Lércio sem dúvida tem o PSDB é um partido complicado internamente né sempre teve as as facções aí os grupos rivais internos né e hoje hoje até está um pouco pacificado o Dória hoje ele tem um grande comando do partido mas repito o Alckmin por exemplo em 2006 ninguém todo mundo dava ele como morto e se elegeu governador ele ficou até 2014 então tem que olhar com respeito com carinho obviamente é uma situação complicada até interna o Dória como você disse ele completa toda comanda toda a máquina tucana hoje mas não dá pra não dá pra falar que o Alckmin tá morto não muito pelo contrário legal a participação aqui do Lércio Lércio Benco muito obrigado pela sua participação já foi vereador de São Paulo foi candidato a deputado federal nas últimas eleições já foi candidato a governador do estado também e já foi secretário estadual de turismo e hoje está participando está trabalhando é o diretor do departamento de registro acompanhamento e fiscalização da secretaria de direitos autorais e propriedade intelectual do ministério do turismo é isso? turismo isso quando for fazer seu registro na carteira profissional é muito é muito cumprido Lércio é verdade é verdade tem que tem que tem que resumir isso aí e quando você vai participar de um evento e colocam lá Lércio Benco aí tem que resumir numa plaquinha ali o que que eles colocam na plaquinha pra caber tudo isso aí? Deraf tem que só só as iniciais Lércio muito obrigado sucesso foi muito bom falar com você fiquei muito feliz né de quando você veio aqui pra São Roque como secretário de turismo esteve ao lado aqui do prefeito Cláudio Góes do Lolo Liza que é o presidente hoje do CONTUR Conselho Municipal de turismo aí você participou com a gente deu uma entrevista no programa que a gente fazia na Rádio Coluna tá sempre acompanhando o nosso trabalho fiquei muito feliz em saber que você acompanha o nosso trabalho e que você tenha participado aqui com a gente também obrigado sucesso aí no seu trabalho e vamos superar todo esse momento aí obrigado Lércio Obrigado Wander uma honra estar aí falando pra turma de São Roque de Mairim que uma honra estar falando com você que sempre admirei muito daquela grande equipe da Jovem Pan com os narradores lá Zé Silvério e Demar Anuzek José Carlos Guedes o Nilson César você como grande repórter o Wander Lenogueira toda aquela equipe maravilhosa Cláudio Carçul de comentarista o Milton Merchan Neves ali no terceiro tempo então ouvi muito e passei muitos momentos agradáveis na companhia de vocês só tenho a agradecer por estar falando contigo legal o Milton Neves mandou uma caixa de skin cariol pra você ou não? Oi? Não ouvi o Milton mandou alguma vez um cooler uma caixa de skin cariol pra você? o problema é que ele manda uma e fala que mandou cinquenta né aí os amigos ficam em cima pedindo é verdade grande Milton obrigado Lércio Benco até a próxima oportunidade você falou de Demar Anuzek botar o Edemar qualquer dia um, dois, três, quatro cinco homens na formação da barreira sinal vermelho pra você Valder Pérez porque numa dessas a casa pode cair era assim não era? exatamente e quando ele ia chamar um comentarista a panorâmica do espetáculo Brasil vai ouvir Cláudio Carso grande Demar Anuzek o Zé Carlos Guedes vou balançar vou balançar a roseira o Nilson César o Zé Silvério realmente são coisas que marcam do rádio obrigado Lércio um grande abraço um abraço é isso aí Demar o Zé preparou engatilhou bateu ele era assim eles estão balançou a roseira o Zé Carlos Guedes é muito legal a gente falar dessas histórias bom batemos um papo aqui eu já tenho informação que a gente está falando a mais de uma hora uma hora e vinte uma hora e vinte então tá bom só uma informação vamos lá informação importante hoje não haverá a live do prefeito Cláudio Góes ele vai esperar o pronunciamento do João Dória amanhã e na sexta-feira às dezoito haverá o pronunciamento do Cláudio Góes então hoje quinta-feira não tem live do prefeito não tem live vai estar aguardando o pronunciamento amanhã do do João Dória que vai falar em nome da ciência da tecnologia vai falar no Instagram Instagram na live no Facebook no Facebook no Giro Mix Giro Mix também Giro Mix também todo dia meio dia e quarenta e cinco vai falar na Giro Mix também já tá lá e no Instagram Instagram Twitter onde tiver o Dória tá aparecendo aqui não tem acho que chega até um e-mail às vezes e aqui não tem Mãe Dinar não é isso aí e quem faz a imitação acho que a melhor imitação do Dória é que é feita pelo o João Canabrava Tom Cavalcante o Tom Cavalcante faz uma imitação mas ele imita também Bolsonaro a gente tem que ter realmente agora fizeram até a música e hoje estavam tocando o nosso querido Zé Simão é a música do do Tiririca como que chama o remédio que o Bolsonaro fala? cloroquina 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 é essa daí Zé Simão Zé Simão Zé Simão ele coloca sempre lá Boimba 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 é isso aí um grande abraço a todos ele faz lá junto com o nosso menino da porteira sabe que o Megali trabalhou lá na Jovem Pan e eu chamava ele de menino da porteira por quê? porque ele nasceu em Orofino então é o nosso menino da porteira Luiz Megali como o Barão trabalhou com a gente também o Eduardo Barão que hoje está lá nos Estados Unidos o repórter nobre da Jovem Pan Eduardo Barão que era aquelas paisagens bonitas é e como o Milton Neves ia chamar a Monalisa Perrone que trabalhou na Pan também não trabalhei com a Monalisa mas tem uma foto com a Monalisa acompanhando eleições em 80 96 lá em São Paulo a gente acompanhava a Luiz Erundina e a Monalisa Perrone acompanhava lá pela Rádio Bandeirantes e o Milton Neves que eu ia chamar a Monalisa Perrone falava pinte o quadro Monalisa Perrone era assim o Milton Neves tem umas sacadas muito boas tem ele tem é o famoso Itaipu uma usina de ideias grande Milton Neves que está sempre mandando mensagem para a gente grande abraço Jair você vai falar Jair obrigado Guilherme eu estou com a sensação que eu estou esquecendo alguma coisa mas eu acho que não estou esquecendo tem um merchan não eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores que estão importantes o momento o Milton Neves o Milton Neves mandou para mim uma foto dele desse tamanho aqui passou um cara de bicicleta ali eu vou trazer essa foto aqui para colocar estamos aqui no oferecimento de Pátio Corina que tem drive-thru porque nós temos lá doideja temaqueria cacau show nação verde rocker cervejaria alfabet estou aprendendo a falar comida árabe uma delícia ras riveri empresa de contabilidade deixa eu aproveitar vamos pelo que está aqui com a gente vamos lá radimed diagnósticos médicos por imagem olha a série de exames que você faz na radimed ligue lá tem na rua Santana e também tem na Pedro II o aplicativo Aqui São Roque que tem guia comercial para você tem muitas ofertas é só você baixar o Aqui São Roque o Pátio Corina que está atendendo também com drive-thru ali estão as empresas que estão abrindo no drive-thru Pátio Corina conosco também ras reveria empresa de contabilidade e computação 51 anos completando já 51 anos bodas de 51 bodas de boa ideia boa ideia boa ideia e aí nós temos também o Vinícola Góes que tem aí o projeto Simis uma parceria com Madega Chilena espumantes e frisantes e o Filosofia está tendo um relançamento aí do Filosofia entre lá bem legal aliás hoje tem uma live no Instagram da Vinícola Góes com o Luciano Lopreto falando de vinho lá AutoPosto Castro Loja de Conveniência Aberta do Cigula atendendo lá você também pelo drive-thru Posto de Castro e o São Roque Supermercados com grandes ofertas para você lembrando que a gente tem a terça-feira do boi para comprar carne e depois quarta e quinta tem hortifruti em São Roque nós temos aí quatro lojas os endereços estão passando em toda a rede do São Roque Supermercados que tem Mairin aqui também o Bob's hum o Bob's é uma delícia eu vou até pedir para você fechar o programa com o milkshake do Bob's mas quer ver só deixa eu falar aqui da Servitec depois eu quero falar um negocinho do Bob's aqui Servitec controle de pragas entupimento entendeu precisa ter uns ratinhos enchendo o saco lá também pode chamar que dá um jeito nos ratinhos na Servitec e eu quero aproveitar os outros colaboradores participando com a gente então é Pátio Corina Ras Reveri Vinícola Gois a maior linha de patro como é que a gente falava no rádio a mais categorizada linha de anunciantes do rádio brasileiro Pátio Corina Ras Reveri Vinícola Gois Alto Posto Castro São Roque Supermercados Bob São Roque Servitec Serione Radimed Diagnósticos Médicos por Imagem Aqui São Roque Ivan Gás e Água Delícia de Água do Ivan o Gás lá também no Jardim Granada no Jardim Vitória Abner Seguros e Gráfica Santo Antônio mas eu quero falar o seguinte aqui olha o que eu recebi do Bob's aqui a hora que eu recebi essa informação aqui amanhã eu vou divulgar com mais detalhes aqui mas olha o que eu estou recebendo aqui agora você pode pedir seu milkshake Bob's preferido com Marshmallow Hum milkshake com Marshmallow em outras palavras sabe o que isso significa olha a minha interpretação veja se eu estou fazendo uma boa interpretação veja bem agora você pode pedir o seu milkshake Bob's preferido com Marshmallow hum entre outras palavras entre outras palavras sabe o que isso significa hum nossa uau demais quero pode ser no crocante morango paçoca chocolate experimente é só chamar o Bob's agora também no aplicativo oficial do Bob's chama.bob's.com.br ou em São Roque você pode fazer o seu pedido no 4784-6100 ou no Drive Thru na Avenida Brasil 200 que beleza hein depois dessa aqui vai ter lanche pra caramba vai mandar um caminhão de lanche pra caramba e pra fechar põe aí o o milkshake do Bob's pra você ficar com água na boca grande abraço obrigado Jair obrigado a todos amanhã a gente volta valeu até amanhã imagina esse milkshake Bob's aí agora na sua casa você merece chama o Bob's qual sabor você quer chocolate morango nuts crocante faz o seguinte pede um sabor de cada pra deixar a família inteira feliz o melhor milkshake o original deliciosamente aí na porta da sua casa chama o Bob's peça tipo favorito vai de milkshake original vai de Bob's este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores